Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Wilson França e você está no Sibirano. Este canal vai te dar excelentes dicas de artesanato, culinária, bons lugares e turismo. E agora eu vou te mostrar excelentes lugares, sim, porque vamos fazer a Rota do Café Brasília. Inicialmente pensei em fazer Brasília, mas Brasília é muito grande, dividir cidades satélites. Começaremos por Taguatinga. Tem excelentes cafés, eu tenho certeza que um vai te agradar. Vamos conhecê-los? E vamos começar pelo Coffee Cake, que há 5 anos trabalha com bolo em delivery. Um café colonial de excelente sabor. Fomos pegos de surpresa com uma mesa posta perfeita. Um balanço para você tirar aquelas fotos instagramáveis. Um cantinho super especial. O Coffee Cake traz, na sua essência, o sabor. Sim, aquele café que você sai de lá com vontade de voltar e falar, poxa, que café que me impressionou. Conversando com a proprietária, ela falou para mim que sim, já tinha ido em vários cafés antes de pensar em abrir um. E aí ela sentiu que não tinha necessidade de fazer mais um café para alimentar, e sim para ganhar as pessoas no sabor. Muitos estudos foram feitos e se preparou para fazer excelentes pratos. E olha, e realmente, quando chegou o nosso café, eu fui entender o que ela estava querendo dizer. Um croissant perfeito amanteigado, com as suas fatias bem definidas. Trouxe um chocolate gelado, que olha, refrescou aquela tarde. Um cafezinho expresso perfeito. E as sobremesas incríveis. Olha a cara dessa sobremesa. A maciez desse bolo. E o sabor delicioso. Frutas vermelhas, com bolo na medida certa. Serve um café colonial. Manhã e tarde, cafés especiais. Então, vem conferir de pertinho. Olá pessoal, sigo aqui na Rota do Café. E hoje estou no Bugu Café. Um café surpreendente. Aqui em Taguatinga. O café estilo colonial tem de absolutamente tudo e vai te agradar, tenho certeza. Olha essas imagens. Chegamos no Bugu Café. Um café que nos impressiona já pela quantidade de carros que tem de fora. A movimentação é intensa. E eu entrei para ver realmente o porquê. E entendi rapidinho a proposta. Um café rústico, colonial, com música ambiente agradável e que me impressionou pelos detalhes. Com artesanato e peças de antiquário. Bugu é um café colonial que tem absolutamente tudo. De tortas salgadas, doces, quiches, mas as sobremesas parecem verdadeiras obras de arte. A recepção é impecável e você não espera um segundo para receber em sua mesa todas essas delícias. Bugu, seu cachorrinho, opa, aqui também tem lugar para ele. O café é incrível e muita gente está aqui experimentando tudo o que tem de bom. Em nossa mesa veio essas maravilhas aqui. E olha, não foi difícil saber que o Bugu é um dos melhores cafés de Taguatinga. Os proprietários, Bruno, Gustavo e sua mãe estão aqui para recebê-los. A noite caiu e eu vim no Chocolate do Cerrado. Aqui servem cafés, tortas doces e salgadas e você tem que vir conferir a torta de frango deles, hein? E o café com ambiente agradabilíssimo, tanto pela manhã quanto à noite. Ele funciona até às 10. O café tem um ambiente rústico, com mesas super agradáveis e a chocolateria é um carro-chefe. De fora, um pergolado fantástico que você escuta o som dos pássaros pela manhã e fim de tarde e à noite, essa brisa agradável para você sentar nesses bancos de madeira rústico e curtir o seu café. Vem conhecer o Café do Cerrado em Taguatinga. Olá, pessoal! Estou aqui na Copeagre Taguatinga Shopping. A perfeição do café e a tradição desde 1928 faz com que esse café esteja sempre em movimento e sempre com novidades para vocês. Olhem as imagens! Estamos no Taguatinga Shopping, cidade satélite de Brasília, e na Copenhague. A Copenhague tem uma tradição desde 1928 de excelentes cafés. E agora podemos perceber, tanto nos aromas quanto na diversidade de chocolateria, o porquê a Copenhague tem essa tradição e esse público cativo aqui no Taguatinga Shopping e nos demais shoppings de Brasília. Após o almoço, aquela sobremesa rápida ou aquele chocolate aqui tem uma imensa diversidade. E agora, chegando a Páscoa, eles já começaram com seus primeiros produtos de ovos de Páscoa decorados e recheados. E claro que eu não poderia perder a oportunidade de tomar aquele cafezinho aromático e perfeito da Copenhague. Realmente, a tradição faz toda a diferença. E ainda no Taguatinga Shopping, encontramos essa cafeteria, Dom Bosco. Uma cafeteria muito bonita, muito bem decorada, com uma impressionante vitrine com tortas muito chamativas pelas cores e por sua variedade. Salgados, doces, biscoitos, aquele cafezinho que vai combinar com tudo. Espaços reservados, até para suas pequenas reuniões, tem aqui para você, tá bom? O café, ele é bem intimista, mas com tudo que a gente precisa numa boa cafeteria. E para minha sorte, o Taguatinga Shopping está bem de café, viu? Duck Bill é uma cafeteria que traz, entre cookies e salgados, uma especialidade em cafés e as suas aromatizações e as suas construções. Tem cafés para viagem também, em diversos tamanhos. E um pão de queijo? Ah, meu amigo, que você tem que vir aqui para conferir. O meu já está garantido. O café conta também com um sistema de pontuação que você pode trocar por delícias, podendo chegar até a um fundi. E aí, pessoal, seguimos aqui na rota do café. Estamos na Helena Noleto, aqui em Taguatinga. Um café sofisticado e cheio de estilo. Vem conhecer! Chegamos num dos maiores cafés de Taguatinga. Eu me arriscaria a dizer que é o maior café em Taguatinga. Helena Noleto. Um espaço muito grande de cafeteria, tortas e bistrô. De longe, você já vê o grande paredão e o espaço instagramável com luzes de fora chamando a atenção. Mas, dentro do café, tem as suas especificidades. Cada cantinho aqui é bem instagramável. Para você tirar as suas fotos e, principalmente, ter momentos agradabilíssimos. Helena Noleto não poupou esforços para fazer um espaço de recepção diurna e noturna para agradar a todos que gostam de um bom café. Na parte externa, tem cadeiras ao ar livre, com luzes que se acendem à noite, dando um ambiente super agradável. E, para proteger do sol, esses sombreiros cheios de charme. O café conta também com a parte de bistrô e a parte superior também serve pratos quentes. Em casos de chuva, tem a parte coberta. Ele está sempre fazendo uma reforma para agradar os seus clientes. Leandro Noleto fez um café que vem crescendo ano após ano e atraindo o público cativo à Taguatinga. Vem conhecer! E vamos ao JK Shopping, ainda em Taguatinga. Aqui é um café Fabriqué Coffee, que tem um pé direito altíssimo, mostrando todos os desenhos e arte que lembram o nosso famoso café. Mas, principalmente, com a parede para você tirar aquelas fotos especiais. O café serve entre tortas, salgados, pães, para receber bem os seus clientes. E, olha essa parede, um pé direito duplo, com cafés que dá vontade de tomar. Eu, claramente, já fui tomar o meu. Muito aromatizado e cafés com preparações diversas. Aqui vai eu tomando meu cafezinho, fazendo vontade em você. Vem aqui no Shopping JK e eu tenho certeza que você vai gostar desse café com tortas, uma vasta opção de salgados, para você curtir aqui na Fabriqué um excelente momento. E ainda, no JK Shopping, andando pelos corredores, encontrei esse quiosque café Padovã, que tem entre tortas, doces, salgados. E, apesar de ser um quiosque, não deixa a desejar para as grandes cafeterias, hein? Eu já experimentei meu café aqui, muito gostoso, e o atendimento de primeira. O quiosque é muito charmoso, está aqui no JK, fazendo suas comprinhas. Passa aqui, para tomar aquele cafezinho no Padovã. Saindo do JK Shopping, eu fui andar por Taguatinga e cheguei ao Tagua Center. Fui procurar aqueles cafés, sabe? Que a gente senta e sabe que tem um bom cafezinho e um bom pão de queijo. Encontrei o Coffee Center. Aqui, o espaço é impressionante, pois, apesar de pequeno, mostra aqui um pouquinho da cafeteria e uma imensa variedade de conjuntos de chás e cafés. Também tem aquelas tortas, aquelas sobremesas, que você precisa, enquanto está andando aqui no Tagua Center e fazendo suas compras. A variedade é imensa, vem conferir. E o cafezinho, perfeito. Eles estão esperando você, caso esteja fazendo suas compras, hein? Vamos lá, pessoal. Sigo na rota do café. Estou aqui no Alameda Shopping Taguatinga, Brasília. Vamos conhecer os cafés daqui? Vamos lá? Cheguei ao Xerimbão. Olha que o nome faz juso, porque o cheirinho do café nos impressionou. A cafeteria tem um estilo rústico e, ao mesmo tempo, não perde no bom gosto. A variedade de cafés, tortas e salgados atrai o público e, com esse visual incrível, eu já peguei o meu café. O que mais me impressionou na cafeteria foi o conhecimento sobre o café, a moagem e os grãos. Eles estão preparados para trazer para você uma excelente experiência, porque, sim, você vai fazer o café da forma que você gosta. Aromático, tradicional, forte ou mesmo clássico. Tomar um café com alguém que sabe preparar e sabe falar sobre o café para trazer para você uma experiência única, realmente, aqui o Xerimbão tem essa tradição. O café feito na sua frente e você vendo ali o perfume, exalando e a vontade de tomar um bom café. E ainda no Alameda Shopping, Taguatinga, Coffee Felicitat, desse carioca cheio de estilo. Ele realmente se garante na torta. Ele falou que a torta alemã dele vem pessoas de longe para conferir. E eu não duvido não, viu? É um quiosque, porém não deixa a desejar aos cafés grandes, hein? Tem de tudo aqui, entre salgados, doces e a torta que ele tanto fala. Eu acho que você tem que vir conferir, hein? O café é bem aromático. Eu tomei o meu, claro, e olha, vamos de café. E saindo do Alameda Shopping, eu fui para o Tagua Center, conhecer um café cheio de tradição. É o Bis Caseiro. Sim, é um biscoito caseiro com produtos da roça. Bem raiz, do jeito que a gente gosta. Olha a variedade de produtos nessa loja. O café é tradicional. Aquele café que você toma com queijo, pães, tortas, massa. A impressionante variedade de produtos da roça. Desde palhas, produtos em madeira, artesanato, até taxas de cobre, tem de tudo nessa loja. É impressionante que aqui você sente mesmo que está com aquela carinha de roça. Sabe aqueles produtos que dizem ser de roça, mas não podem faltar na nossa casa? Uma boa colher de pau, temperos aromáticos, chás e ervas. Mas impressionante, tem muita coisa. Olha essa panorâmica que eu dei para vocês. Entre farináceos, cachaças, produtos típicos da roça mesmo. Aqueles que é difícil encontrar mercado, mas que aqui sim, você vai encontrar. A variedade, a diversidade impressionam. E olha que nem chegamos no café ainda, hein? Vem conhecer o Bis Caseiro. Grãos, produtos, doces, tudo para fazer aquela comidinha de roça. E olha o berrante aí. Tem tachos de cobre, que faz aquela comida ou a pamonha, que tanto a gente gosta, hein? E a variedade é incrível. A loja tem entre salgados, queijos, doces. Olha aí, você pode montar o seu próprio sanduíche. Aqui, tem uns salgados incríveis, que você tem que sentar e conferir. É aqui, no Tagua Center, para você sentar naquele banquinho rústico e curtir um bom café. É isso, pessoal. Essa foi a roda do café Taguatinga. Foram vários cafés que tomamos, entre shoppings, avenidas. Olha, realmente, Taguatinga, o que não falta é café. Para a minha sorte, hein? Tomei muito café durante esses três dias. Vou ficar um bom tempo sem tomar café, aproximadamente, assim, não sei, umas três horas. Se você gosta tanto de café como eu, e gostou desse vídeo, deixa aquele like. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.